E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez não é de GTA V, é de Mortal Kombat X, galera, ou Mortal Kombat X, beleza? Eu acabei de baixar aqui o jogo no meu PC, tá legal? No meu computador. Porém eu tô jogando com o controle do Xbox One, então qualquer barulho a mais que vocês escutarem, tipo isso aqui, é culpa do controle, tá certo? Então galera, é o seguinte, eu acabei de baixar, ainda tá com algumas coisas desabilitadas, eu não sei porquê, como modo online e o próprio modo história, torres e teste sua sorte. Só tem aqui luta única e treinamento desbloqueados. Eu ainda não joguei, essas aqui são as minhas, digamos, primeiras impressões, eu nem olhei as configurações de gráfico, né? Eu só fiz aquela coisa básica do início, que é mexer no brilho, essas coisas, que é obrigatório. Então vamos que vamos aqui ver como é que tá o jogo, né? Vamos lutar. E, pessoal, eu já vou avisando aí pra todo mundo que eu sou muito noob nisso daqui, tá certo? Eu comprei na pré-venda, então eu tenho ali o Goro, vocês estão vendo ali embaixo aqui do Kung Jin, que é um personagem novo. Embaixo dele tá ali o Goro, tá certo? Ainda tá bloqueado, não sei porquê, tá legal? Então eu vou lutar aqui com o Kenshi, beleza? O Kenshi já velhote aqui, né? Já tá velho. Então vamos lá. Eu vou lutar com ele em qual modo aqui? Ah, possuído, equilibrado ou Kenjutsu. O que vocês acham? Eu vou lutar com ele aqui, possuído, então vamos lá. Eu vou lutar aqui contra o Kung Lao no modo tempestade. Vamos lá. Eu vou deixar a dificuldade média porque eu acabei de falar pra vocês que eu sou noob nisso daqui, tá certo? Então vamos ver. Eu provavelmente vou levar uma surra até do médio, tá certo? Tem muito tempo que eu não jogo um Mortal Kombat. Eu não cheguei a jogar nem o 9, tá certo? Então tem bastante tempo mesmo. O último jogo que eu joguei, que é da Netherrealm, que é a mesma empresa que fez esse daqui, foi o Injustice Gods Among Us, que eu ouvi que tem uma mecânica meio parecida, mas também não é tanto assim. Então bem, vamos escolher aqui qualquer terreno, né? Vou colocar o aleatório. Entrou na Fortaleza de Guangxi. Então vamos lá levar uma surrinha só pra ver aqui como é que tá o jogo, tá certo? Vamos nessa. Olha só. E a dublagem tá maneira, hein, galera? Então vamos lá, já metendo porrada aqui, eu já vou avisando que eu não conheço muitos combos. Tá certo? Eu sei alguns botões do Injustice, que a mecânica é bem parecida em Nossa Senhora. E eu tô levando uma surra. Assassin, começa a lutar direita, Assassin. Ô, caramba. Eita, 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 eita. Hum, droga. Nossa, galera, calma aí. Deixa eu me proteger aqui um pouquinho. Boa. Ah. Boa. Que isso, galera. E tá muito maneiro os gráficos e tudo mais. Vamos usar aqui o raio-x, só vamos... Eita, ele usou antes, filho da mãe. Só vamos usar aqui, ó. Não, tem que se distanciar antes, né, o Kenshin, caramba. Vamos aqui tentar usar o raio-x, hein. Ah, ele se tava se defendendo. Eu que dei mole, galera. Ih, Kanglau ganhou. Tá certo. Primeiro round é dele. Vamos tentar aqui, né. Empatar isso. Ai. Nossa, galera. Ele é rápido, hein. Tá certo. Calma. Calma, Assassin. Volta. 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 Ai, droga. Beleza, calma. Eu ainda não sei como é que eu tô o dash, galera. Não entendi direito as mecânicas do jogo. Como eu disse, isso aqui é a primeira vez que eu toco no jogo em muito tempo, né. Então, no jogo, no Mortal Kombat, né. Não no 10. O 10 é a primeira vez que eu toco nele. Toma. Ai, droga. Pega, pega ele, ô caramba. Boa. Ah. Não consegui fazer o agarrão. Hum. Nossa senhora. Me ferrei, galera. Minha nossa. Coloquem a hashtag Assassin Noob. E nossa senhora, que fatality foi esse. Minha nossa. Levei uma surra. Então, vamos fazer um repeteco que foi bem rápido isso aqui, né. Vamos lá. Lembrando, eu não sei se ele tá... Ó, tentar novamente. Eu não sei se ele tá em... É... 60 FPS. Tá legal? Se tiver, com certeza eu vou estar renderizando em 60 FPS. Então, espero aí que vocês, né, gostem. Vamos lá. Bem, já peguei um pouco mais o jeito aqui. Ai, ai. Droga. Eita, por que que eu pulei? Nossa, cara. Ha, ha, ha. Kung Lao é chato, hein, pessoal. Ai, eu errei, droga. Toma. Eita, caramba. Ha, ha, ha. Que isso, galera. Isso foi o X-Ray, né. É, o raio-x. Boa, mandamos bem. Vamos lá. Nossa senhora. Boa. Ai. Continua atacando, Kenshi. Caramba. Boa. Kenshi ganhou. Boa. Vamos lá. Segunda rodada aqui. Vamos voltar um pouco. Ai, droga. Eu já disse, estou só aprendendo. Então, calma. Tenham calma comigo. Beleza. Ai, droga. Ai, ai. Ainda tenho que aprender a fazer os dashes, galera. Os dashes não, ô, dash, né. Vamos lá. Beleza. Ah, droga. E jogo de luta é muito frenético, galera. Eu acabo ficando sem falar muito, né. Ai, ai. Segura. Agarra ele. Agarra ele, caramba. Ah. Eu vou me ferrar. Vou perder essa rodada. Boa. Consegui pegar ele ainda. Ai, droga. Eu ainda não sei como é que eu defendo, galera. Como é que eu defendo? Vocês sabem? Bem, eu liberei aqui o raio-x, mas eu perdi, né. Então, vamos com calma. Deixa eu ver aqui. Ah, eu defendo com o RT, galera. Ai. Ai, ai. Ih, eu apertei o start sem querer. Ih, assassin. Tá mal mesmo, hein. Calma aí. Tem que usar o raio-x. Boa. Consegui pegar ainda. Nossa senhora, hein, galera. Minha nossa. Olha, e tira muito de vida, tá. Ai, 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 ai. Droga, se defende, caramba. Boa, consegui pular ainda. Ai, eu errei. Beleza, vamos lá. Reação, reação, Kenji. Opa. Não, reação assim não, Kenji. Ai, droga. Opa, beleza. Se eu não me engano, isso aqui, deixa eu ver quais são os fatalities. Ah, tem os fatalities rápidos aqui. Então, meu facote, vamos lá, né. Beleza, vamos ver como é que é esse daqui, hein. Meu fantoche, na verdade, ali. Errado. Ô, caramba, hein, assassin. Minha nossa. Caraca, que brutal, galera. Que isso. Eita. Cara, gostei, hein. E os gráficos tão lindos, galera. Bem, então é isso aí. Essas foram aqui... É... As minhas primeiras impressões do jogo, tá certo? Eu passei de nível aqui, tá certo? Ganhei uma classificação. Então, espero aqui que vocês tenham gostado, tá certo? Desse vídeo aqui. Se vocês quiserem aí, que eu traga mais Mortal Kombat, logicamente, eu vou agora treinar pra ver se eu consigo fazer umas jogabilidades melhores pra vocês. Trazer mais personagens, trazer online com alguns amigos, que eu já vi que alguns youtubers aí pegaram pra PC, outros pegaram pra PS4, tá certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo. E pra apoiar aí que eu traga mais Mortal Kombat X ou 10, né, pra vocês. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu e fui! Tchau! E aí